Em Brasília, uma escola pública testa sistema de alta tecnologia para controlar a frequência dos alunos. Alunos que gostam de burlar aula podem estar com os dias contados. Depois de tentar várias técnicas e projetos para conquistar os alunos, a direção de uma escola de Samambaia, no Distrito Federal, resolveu tentar uma nova alternativa. Já tínhamos feito várias outras situações de controle, não funcionou. Fomos ver catraca, a traca trava, biometria, já estava vendo um teste na escola que teve que parar, a gente percebeu que também não ia dar certo. A ideia de monitorar a entrada e saída dos alunos na escola surgiu depois que a diretora assistiu a reportagem de uma escola na Bahia que passava pelo mesmo problema. Foi aí que ela resolveu usar o mesmo sistema, implantar um chip no uniforme dos alunos. O teste vai durar 60 dias. São 40 alunos que participam da experiência e os resultados são positivos até agora. O que eu percebo mais positivo é a receptividade dos pais com relação a essa tranquilidade, a segurança de saber que o filho está realmente ou não na escola. Mas a iniciativa da Escola Baiana, adotada aqui no Distrito Federal, pode ir contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para esta promotora, existem outras formas de atrair os alunos. O que a Secretaria de Educação poderia fazer é identificar, pela sua chamada, pelos métodos tradicionais, quem são os alunos com problema de frequência e chamar seus responsáveis para um diálogo e esse aluno saber as razões. O monitoramento também divide opiniões. Eu acho muito bom porque vão evitar deles fugirem, matarem aula e vão tirar um pouco da preocupação dos pais. Eu acho que não adianta muita coisa, porque isso vai despertar em cada aluno a criatividade de tentar burlar o sistema. A tarefa é muito dos alunos estarem matando aula para fazer outras coisas. Vai dar consciência do aluno, ter ele querer vir para o colégio ou não. Não é por causa de um chip que vai incentivar ele a estudar, porque minha mãe vai ficar sabendo. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver.